O MS80X é um aparelho que veio incrementar a concorrência abaixo dos mil reais. Com algumas decisões interessantes e alguns cortes necessários, será que a Multilaser entregou um aparelho bom o suficiente para se firmar como uma concorrente de peso para as outras marcas já estabelecidas por aqui? É o que a gente vai te contar hoje. E claro, se você se interessar por ele, tem os links na descrição para as principais lojas. Comprando por lá você ainda ajuda o canal a continuar trazendo mais e mais vídeos para você. Então, bora para a análise! Apesar de estar presente em várias outras áreas da tecnologia, a Multilaser não tem o pé firme no mercado de smartphone, onde ela só trouxe alguns modelos bem de entrada e que não eram lá grande coisa. Foi no MS80 e agora no MS80X que a história começou a mudar. Começando pela sua construção, a Multilaser não aposta alto, mas tenta compensar num design um pouquinho mais moderno. O MS80X é todo feito em plástico, tentando imitar vidro na traseira e eu particularmente não achei muito bonito não. Tem outras empresas que também não conseguem deixar isso da hora, mas pelo menos esse modelo aqui vem com capinha. Com a adição do entalhe na parte frontal, a proporção de tela chegou em 18.7 por 9 e agora ele tem 6.2 polegadas de tela, o que o torna um celular até que grande, com uma boa área para consumo de mídia. Contraste, cor e brilho podem não estar acima da média, mas também não estão abaixo. Quase todo celular hoje em dia já está saindo com uma tela legal de fábrica e nessa faixa de preço. Eu só senti falta de algum tipo de customização para deixar as cores um pouco mais neutras. Ainda na parte externa o áudio sai pela parte inferior e é bem fraco. Do lado dele você encontra o P2 e a entrada micro usb de padrão antigo, nada que possa destacar o aparelho de forma alguma. O que eu achei um ponto positivo foi a inclusão da película de vidro já na caixa, que quase compensa a falta de um fone de ouvido, mas não compensa. Nunca vai compensar. O que pode justificar uma atenção maior para o MS80X é a quantidade de suas memórias. São 64 de armazenamento e 4 gigas de RAM, valores muito bons e que são raros até em alguns aparelhos mais caros. O que impede ele de ter um baita de um desempenho é o Snapdragon 450. Ao abrir muitos aplicativos, por mais que a RAM aguente, o celular começa a dar umas engasgadas, o que também acontece na tela de desbloqueio. Os jogos geralmente precisam ficar na configuração baixa, com quedas de frame até que frequentes, se você quiser jogar algo um pouquinho mais pesado. Arena of Valor e Free Fire até que funcionam com uma engasgadinha aqui e ali. Não é a melhor experiência que você encontra por esse preço. Se você não costuma jogar ou não se importa de ficar nas configurações mais baixas e gosta de um Android puro, vai gostar da interface bem básica do MS80X. Ela praticamente não teve alterações e está na versão 8.1 Oreo, com possibilidade de receber um Android Pie, já que o MS80 recebeu uma atualização depois do lançamento, mas nesse daqui ainda não tem previsão. A única falha mais grave de software é no aplicativo de câmera, que tem tudo o que você precisa, mas é numa distribuição bem ruim, além de ser lerdo na troca de modos de foto. Tirando isso, o MS80X até que vai bem em fotografia. A câmera frontal possui 16 megapixels e vai bem quando comparado com alguns outros modelos dessa faixa de preço. As selfies ficam com cores vivas e te deixam mais corado, num pós processamento que não é dos piores. Em média luz ele tem um pouco mais de dificuldade, mas sem nenhuma anomalia muito grave. A gravação é em Full HD e também não é o padrão para sua faixa de preço, ele vai até um tequinho melhor. Na traseira a câmera é dupla, de resolução 12 e de 5 megapixels. As cores são preservadas e geralmente nítidas. Eu só não gostei muito do HDR, que além de demorado não destaca muito bem os detalhes da cena. No modo retrato, que é a única função da segunda câmera, o recorte fica razoável, só errando mesmo as partes mais complicadas. Só que não dá para depender muito dessa lente em fotos em média luz e baixa luz, que dela começa a ficar muito granulada. Os vídeos são limitados a 1080p na traseira e também apresenta bastante chiado, mas a cor se mantém boa aqui igual nas fotos. Só faltava algum tipo de estabilização para deixar a gravação menos tremida. No geral é um conjunto um pouquinho acima da média, por conta da câmera de selfie, e que pode ser um diferencial quando comparado com alguns outros, mas em vídeo realmente a falta de estabilização incomoda e o aplicativo de câmera é ruim. Se você conseguir baixar algum outro aplicativo fica bem mais fácil. Para finalizar, só falta falar de bateria. A carga total é de 3.400 mAh em um consumo que é até que razoável, então ele perde em média 9% por hora navegando na web e mais ou menos 19% em jogos mais pesados. Não é um baita de um resultado, até porque o processador é meio antigo e pouco eficiente quando comparado com os chips menores, mas como ele não é um celular para jogar, ele deve durar o dia inteiro desde que você não fique muito tempo gravando alguma coisa, fazendo um vídeo e etc. Mas você não vai fazer isso, a câmera para gravar é ruim e a desvantagem vai ficar mesmo no tempo para você carregar essa bateria, já que falta fast charge e o carregador de 10 watts precisa de 2 horas e meia na tomada para encher por completo. É um daqueles celulares que você sempre precisa deixar carregando enquanto dorme. A conclusão que chegamos é que o MS80X é um celular bem completo por até mil reais. Em fotografia ele vai um teco acima da média na qualidade, fica para trás em usabilidade da própria câmera, mas o maior destaque fica no tamanho acima da média também de armazenamento e RAM, que é uma daquelas características que ninguém dá tanta atenção até a hora que fica sem. Só que a construção não passa confiança e o desempenho é bem mediano. Nessa faixa de preço você sempre acaba deixando alguma coisa para trás, então é uma questão de ponderar suas necessidades. E nesse ponto você pode querer alguma dessas que eu falei anteriormente. Se você gostou dele, tem os links aqui na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal. Não esquece do like, do comentário e claro de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo saindo todos os dias de guia de compra e tecnologia. Então é isso meus amigos e até mais!